Pra parar de apagar incêndio, é importante que você faça isso aqui, ó. Ó, desapegue. Tem um problema pra resolver? Vai lá e resolva. Cliente tá atrás de você, brabo, não fica enrolando o cara, vai lá e fale com ele. Tá com problema? Lá um colaborador não tá resolvendo, não tá funcionando? Troque, fale com ele, tenta acertar, resolva qualquer problema. E outra coisa também que mata o empresário, que às vezes faz ele virar um apagador de incêndio profissional. O que que acontece? Tem empresário que gosta de puxar tudo pra ele. Ah, isso aqui é pra mim, isso aqui eu faço, isso aqui só eu que sei, deixa comigo, deixa que eu resolvo. E se você não tá lá? Como que faz isso? Daí as pessoas ficam te ligando, ó, tem que fazer isso, como que faz? Então procure descentralizar, tire de você, desapegue também dessas coisas. Passe pras outras pessoas, mas passe da forma correta. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas comece a envolver as pessoas, às vezes a gente acha que a gente não tem, que as pessoas não dão conta, mas elas dão conta sim, elas só precisam de um empurrão, precisam de um incentivo.